Vai fundo, cara. Vai pra fora desse mundo. Que olhar é esse, Valdinei? É que você tá tão linda, Margarida, mas tão linda. Não, 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 não começa, não, não começa, que nós somos amigos. A gente é amigo, mas eu tô carente também, Margarida. Eu tô carente de você nos braços, eu tô carente de você todinha. Valdinei, parla. Eu não aguento mais essa agonia. Gente, onde será que o Elton se meteu? Para, para, para. Sai, sai, deixa ele. Eu mato você, deixa ele. Sai. Você tá sangrando? Tem mais. O quê? Eu não entendi. Mais pedra, mais pedra. Você me seduziu, me dando remédio pra eu ficar excitado. Vamos repetir a duas, vem. De jeito nenhum. Acabou o efeito desse teu remedinho aí? E desse corpinho aqui, você não abusa nunca mais. Será que é uma boa eu continuar morando aqui? Será que não tá na hora de eu ir tocar a minha vida, seguir adiante? Tá pensando em se mudar? Pensei em voltar pra casa da minha mãe, sim. O que você tá fazendo aqui tão cedo, meu irmão? Tá vendo a cesta? Vim te sequestrar. Pra gente relembrar aqueles nossos piqueniques de domingo. Bom dia, Zizi. Olha o que eu te trouxe. É um cap de marinheiro? Por que eu preciso disso? Porque hoje, Zizi, nós vamos navegar nos mares azuis do Rio de Janeiro. A Zizi já tem programa. Eu só te liguei pra te pedir perdão, Carlos. Você fez tanto por mim, Carlos. Eu te decepcionei. Você não devia ter me tirado da rua. Não devia, Carlos. Eu não presto. Eu não presto, Carlos. Wellington, é só você me dizer aonde você está, cara. Me deixa eu te buscar. Aonde você está? Eu não vou conseguir olhar pra sua cara, Carlos. Eu não vou conseguir olhar pra você, Carlos. Wellington, pelo amor de Deus, cara. Aonde você está? Não tem nada, nada, nada que nós dois juntos não possamos resolver. Me diz, aonde você está, Carlos? Me perdoa, Carlos. Me perdoa, por favor, Carlos. Me perdoa, Carlos. Me perdoa, Carlos. Wellington, eu te amo, cara. A Cacau está aqui preocupada. Está desesperada. Não importa nada do que você tenha feito. Nós queremos você aqui, com a gente. Wellington, fala comigo, cara. Eu te amo. Nós te amamos. Nós estamos doidos pra você voltar. Ô, Carlos, deixa eu falar com ele, por favor. Deixa eu falar com ele, Carlos. Ô, Wellington, fala com a Cacau aqui. Ela é sua mulher. Ela te ama. Eu me sinto muito, Carlos. Eu me sinto muito mesmo. Wellington! 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 Até o bachastral? E aí? E aí? Já fica sobretudo. Por favor. Faz. 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 Obrigado, 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 obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. A polícia toda já tá sabendo que eu tô atrás do Ayrton. Tomara que encontre ele logo. Que conversa louca essa, levar a Zizi pro alto mar. Que isso? Pode virar o tempo, cair uma tempestade, um raio, cair em cima do barco, nem pensar. Nem pensar, Zizi, nem pensar. O que é isso, Adalberto? Eu sou experiente, consultei a meteorologia e o tempo vai ficar bom. E a Zizi merece um programa diferente pra refrescar a cabeça, entendeu? Esse negócio de piquenique é um horror, enche de formiga, é muito brega. Brega não, não fala isso, brega não, brega não. É muito romântico. Aliás, Zizi, eu estamos justamente falando disso, não é, Zizi? Dos nossos agradáveis piqueniques no domingo. Adalberto, esse tempo já passou, Adalberto. A Zizi vai adorar a brisa no mar, esses lindos cabelos loiros ao vento, as gaivotas no céu. O que é isso, rapaz? A Zizi não tá acostumada a ir pro mar, ela pode enjoar, vai vomitar. Zizi, pera aí, Zizi! Viu o que você fez? Viu o que você fez? Você irritou a Zizi com essa conversa besta. Eu tô querendo é proteger a Zizi dessa sua maluquice. Nem nadar a Zizi sabe, rapaz. Para! Que isso, rapazes? Tchau, rapazes. Ô, 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 Zizi, pera aí, pera aí. Onde é que você vai? Eu vou ali na Feirinha da Glória comprar banana, chuchu, batata, adiantar minha vida. Acho que assim eu vou me distrair mais. Zizi, tá satisfeito, Adalberto, hein? Tá satisfeito em acabar com o domingo da Zizi? Por quê? Porque ela saiu correndo pra fugir desse teu piquenique aí. Pra fugir dessa sua idiotice de levar ela pra alto mar. Que alto mar, rapaz? Conheço a Zizi há anos, ela detesta alto mar. Adalberto, você parece uma múmia. Você vive o passado, parece uma múmia de museu. Oi, Daniel. Oi, Grace. E o Elton, como é que tá? Ainda não apareceu. Entra. Oi, gente. Oi, gente. Oi, Daniel. E o Elton? Ele não ligou nem nada? Ele ligou agora de manhã. Falou com o Carlos. E onde é que ele tá? Ele não disse. Mal conseguia falar no telefone. Tá péssimo, coitado. Sentindo culpado, derrotado, chorando. Tudo isso aí graças a você, né, Daniel? Cacau. A mim? Foi você que incentivou a competição entre vocês dois. Sabe, você ficava pegando no pé do Elton. Ele se sentiu pressionado. Não é bem assim, Cacau. Você não tá sendo justa com o Daniel. Cacau, eu não fiquei pegando no pé do Elton, não. Eu posso ter errado e não ter contado que ele tava usando anabolizante antes. Mas eu nunca incentivei competição entre a gente. Ô, gente, nós já discutimos isso. Cacau também se sentiu culpada por não ter percebido os indícios de que ele tava tomando bomba. Até eu encontrei anabolizante com ele. Ninguém tem culpa. Todos nós vacilamos. Ô, mãe, a gente vacilou porque eu não tinha percebido que o Elton tava nessa. Agora o Daniel não, né? O Daniel ouviu ele falando que o fornecedor é doido e ficou quieto. Cacau, eu errei. Ô, Daniel, olha só. Você não falou nada porque você tava disputando com ele essa vaga aí pra Espanha. Você sabia muito bem que ele podia ser pego no antidoping. Cacau, escuta. Se eu quisesse acabar com o Elton, eu teria denunciado ele antes do jogo. Ele ia ter se ferrado antes mesmo de jogar. Cacau, o Daniel podia ter feito isso, minha filha. Gente, me desculpa. Eu tô desesperada. Sabe, o Elton não quer nem mais voltar pra casa. Não quer voltar pra mim. Cacau. Deixa, o Daniel. Deixa, ela tá nervosa. Eu vou até lá. Carlos, Grace. Eu juro, do minha palavra, eu não queria que o Elton chegasse nesse ponto. A gente sabe que tá todo mundo cansado, preocupado. A Cacau explodiu, foi isso que aconteceu. A Daniel, a gente sabe que a disputa de vocês é só no campo. Foi o Elton que se perdeu, cara. É, infelizmente, né, Carlos? Bom, eu acho melhor ir embora. Qualquer notícia, por favor, me avisa. Tá, pode deixar, a gente te avisa sim. Obrigado por ter vindo. Valeu, Carlos. Tchau, gente. Eu te acompanho, vem. Ai, Carlos, eu tô com tanto medo do Elton voltar pra rua. Medo dele não se sentir bom o suficiente pra ficar com a gente. Ele vai voltar pra casa. Ele tem que voltar. Ele vai voltar pro meu tempo. Ele vai voltar pra casa. Ele vai voltar. Eu estou com tanto medo. Ele vai à casa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Goleiro, Wellington Barbosa Viana. Zagueiros, Wellington e Wellington. Volantes, Wellington e Wellington. Meias, Wellington e Wellington. E no ataque, Wellington e Wellington! Eu vou ganhar a Copa do Mundo, meu amor. Vocês vão me ver brilhar na seleção. O Brasil vai ser hexa. Meu amor, você é o melhor jogador do mundo. Wellington, Wellington! Vai, Wellington! Vai, garoto! Vai, Wellington! Vai, Wellington! Go, Wellington! Come on, Wellington! Come on! Come on, Wellington! Eu não devia ter falado aquilo pro Daniel, mãe Mas é que no fundo o Wellington tava com medo de perder a vaga pra ele, sabe? Porque o Daniel joga bem, ele é craque Aí o Wellington ficou com medo do olheiro escolher o Daniel Foi a insegurança do Wellington, minha filha Ele errou, meteu os pés pelas mãos O Daniel não tem culpa alguma de ser um bom jogador O Wellington é que não tava preparado pra disputar essa vaga Quantas vezes, sabe? Quantas vezes eu tentei animar o Wellington Falar que era pra ele não ficar preocupado, que era só ele jogar o que ele sabia Todos nós demos força pra ele, mas olha, o problema não foi o Daniel Ou você, ou o Carlos, eu, a Grace, o Renato O problema tava na insegurança do Wellington Imagina o lixo que ele tá sentindo Eu também tô me sentindo meio culpada Eu tava todo dia com o Wellington No Cariocas, nos treinos, aqui em casa Nem me passou pela cabeça que ele pudesse estar usando bomba Mãe, só que eu tinha obrigação de ter percebido Que mulher que eu sou pra ele, hein? Ah, minha filha Hoje em dia é tão difícil abrir os olhos dessa rapaziada Às vezes, na pressa, eles buscam o caminho mais rápido E não veem, não enxergam o risco que estão correndo O Wellington podia ter acabado com o fígado dele Ele não é ignorante, né, mãe? Ele sabe o mal que a bomba causa Pois é Câncer Deformação dos músculos Ataque cardíaco Por quê? Por que que essa rapaziada tenta se matar desse jeito Em troca de um corpo mais sarado Mais forte Definido Vai pro caixão com todos os músculos Um corpo apodrecido Ah, meu Deus Abre os olhos dessa rapaziada Acho que hoje deve ser domingo Que diferença isso faz? O Lucas me levava lá pra fora pra caminhar um pouco Tá rindo de que aí, Jean? Você parece uma criança Doida pra passear com o pai no dia de domingo Tô doida pra esticar meu corpo, isso sim Parece que eu tô atrofiando Amarrado aqui, só levantando pra tomar banho Nossa Não morre tão cedo Bom que cê chegou, viu, Lucas? Regina gemeu a noite toda Tá se queixando aí que o corpo dela tá todo moído Que ela precisa dar uma caminhada Vamos ter meia hora de caminhada Por que essas cordas? Vai amarrar no nosso cornozelo Pra gente não fugir pelo mato? Sabe o que não ia ser uma má ideia? Tem muito dono que leva cachorro pra passear Usando colheira com corda bem longa Qualquer problema é só puxar de volta Você não é meu dono Tua vida e a dele tão aqui, ó Nas minhas mãos Ó, pois eu não me incomodo de usar colheira não, viu? Contanto que eu posso esticar um pouco as minhas pernas Se essas cordas não são pra gente, são pra quê? Pergunta errada, bandida São pra quem? Você vai trazer mais um pra cá? Quem? O assassino da Augusta O Carlos Polícia! Vem, vem, todos Sai daqui! Não jogou a polícia? Vem! Perdeu todo mundo, hein? Vem, cara, vou te deixar pra trás Vem! Perdeu todo mundo, hein? Peraí, peraí! Cadê? Cadê? As pedras, Estela? Onde é que estão as pedras? Caiu! Caiu! Bora pegar! Bora, bora! 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 É, vocês dois aí! Parou, parou! 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 Peixoto! Cadê a droga? Que droga, cara? Ô, Peixoto! Printa esses dois aqui! Ah, peraí, cara, não faz isso não! Coloca ali na viatura! Que viatura? Pra quê, senhor? Pra quê, senhor? Peraí, não, não, peraí, pega devagar aí, cara! Calma! Pega aí, cara, tá machucando! Peraí, não! Peraí, cara! Revista ele aí! Mano, cadê a droga? Que droga? Não tem droga aqui, não! Cadê a droga, rapaz! Que senhor? Eu falei que isso... Isso aqui é o freio! Agora joga dentro do carro! Joga dentro do carro! Não, não, não! Joga dentro do carro! Não, não, não! Não quero andar de carro, não, cara! Joga dentro do carro, irmão! Peraí, cara! Joga dentro do carro! Minha filha querida! Que bom que o senhor veio! Vem cá! Mandando aqui! Boa tarde, gente! Oi! Oi, Edmilson! Daniel me disse que o Wellington ainda não apareceu, né? Não, e nem ligou mais! Como é que você tá, meu amor? Tô arrasada, né, pai? Ele vai voltar, filha! Ele vai voltar, eu tenho certeza! Você precisa ser forte agora, Cacau! Eu sei, eu tô tentando, né, pai? É tão difícil! Olha, gente, o que vocês precisarem, qualquer coisa, podem contar comigo, tá? Eu tô aqui direto, dando apoio pra eles. Mas agora a gente não pode fazer outra coisa se não me esperar. Todos os meus amigos da polícia já estão de olho, estão sabendo. Alguém vai encontrar o Wellington. E... Tudo bem com você, Edmilson? Na medida do possível. Mas, Carlos... O Wellington nem deu a entender onde tava nenhuma pista, nada, nada? Não, nada. Ele mal conseguia falar. Tá desesperado, chorando. Papai, ele não quis nem falar comigo. Ai, gente, eu tô com medo dele fazer uma besteira. Não, filha, não, não, não. Vamos pensar que ele vai voltar, ele vai aparecer. Ele deve estar se sentindo um pedido, mas ele vai voltar, filha. Vamos? Tudo o que nos resta é o presente desse instante de amor. Não é possível que não tenha nada que a gente possa fazer. Não é possível que não tenha nada que a gente possa fazer. Vamos ficar maluca com essa espera. É, eu também acho que a gente tem que fazer alguma coisa. Mas o que, Grace? Eu já rodei tudo. Vocês já ligaram pra todos os amigos do Wellington. Eu tô me sentindo completamente impotente. Infelizmente, a única coisa que a gente pode fazer é esperar. Meu telefone. Meu telefone. Cadê? Cadê? Atende, Carlos. Atende, pode ser o Wellington. Oi, amigão. Obrigado, Zé. Obrigado. Obrigado. Alô? Alô, Wellington? Oi, Cavalcante. Desculpe. É que a gente tá esperando uma ligação do Wellington e eu achei que... Como? Você tem certeza que era ele? O Wellington apareceu, Carlos? É o Cavalcante. Você podia repetir. Ai, meu Deus. Tá bom. Eu tô indo pra aí agora. Obrigado, Cavalcante. Obrigado. Tchau. Ô, Carlos, fala. O que aconteceu com o Wellington? Ele tá bem? O Cavalcante tá com o Wellington. Ele achou o Wellington? Ai, que bom. O Wellington foi preso. Preso? Mas o que foi que ele fez? Fala, Carlos. Ele foi preso onde? O que que ele fez? Onde é que ele tá, Carlos? Parece que o Wellington foi preso na Cracolândia. Ele tava lá junto com um grupo de drogados. O Cavalcante não sabia dizer se ele tinha ou não fumado crack. Crack? Não. O Wellington não. Só pode ser engano. Tem certeza que foi isso que você ouviu, Carlos? Olha só, às vezes seus amigos podem ter se confundido. Vai ver que eles prenderam alguém achando que era o Wellington. Não, Cacau. O Cavalcante conhece muito bem o Wellington. Ele não sabe se ele tava ou não se drogando. Eu vou lá na delegacia. Eu vou com você, Carlos. Não, Cacau. Não. Fica aqui. Eu mando notícias. Faz o que o Carlos tá falando, minha filha. É melhor esperar aqui. Ele é meu marido, Carlos. Eu tenho o direito de ir lá visitar o Wellington. Cacau, Cacau. Confia em mim. Eu vou trazer o Wellington de volta. Tá, Carlos. A gente como muito o Wellington, tá? Eu também. Pode deixar, meninas. Eu digo sim. Tchau. Tchau. Olha. Olha. Não, a gente conviveu com muito drogado. Mas nem eu nem o Wellington entramos nessa. Só uma vez que ele usou cola, mas mesmo assim era porque tava com fome. Não, não. O Wellington sabe que esse caminho não tem volta. Ah, ele ajudou o papai a beça, escolher jogadores pro Cariocas, a tirar esses meninos do caminho das drogas. Não, não. Eu não posso acreditar que o Wellington tenha fumado crack. Alguém só pode ter sido engano. Só pode ter sido. Eu adorei você ter vindo me visitar. Uhum. Eu aproveitei, né, que tava vindo fazer uma visita pro Miguel e pra Paty. Pensei, ah, vou lá saber como é que estão os preparativos da festa. Eu já mandei fazer os convites e parece que a gente vai conseguir o estúdio que o Jorge dá aula de dublê. Ótimo. Ele não pode nem se confiar que nós estamos por trás dessa festa, hein, Raimundo? Não. Fica tranquila. Eu não vejo a hora, Juliana, da gente pegar esse assassino da minha mãe, viu? Eu também não. Agora, Raimundo, eu sei que tudo indica que foi o Jorge. Mas eu acho muito estranho. O Jorge é um cara esperto. Eu não acho que ele ia se entregar assim, que ele ia sumir, que ele pagou pra Dona Annelise e pro Marcolino sumirem. Eu também pensei nisso. Mas por que ele mentiu sobre o álibi? Por que ele disse que tava com aquela mulher na noite que minha mãe foi assassinada? É, eu já não sei. Juliana, eu acho que ele abriu esse lance dos irmãos do Francisco justamente pra isso. Pra gente pensar que tá muito na cara que foi ele que matou a minha mãe e pra gente parar de desconfiar dele. Pode ser, mas aí eu acho que a gente vai descobrir isso na festa, né? É uma pena que ainda falta alguns meses. Mas vai dar pra gente armar bem a Sarapuca pra pegar esse desgraçado desse palhaço. Ah, eu queria mesmo que a polícia conseguisse pegar de uma vez por todas a Dona Regina, o Kleber e o Elton. Porque, olha, tá muito difícil segurar a barra do Lucas. Ele tá mal da cabeça, viu, Raimundo? É, minha irmã? Ele tá... Ele tá pirando? A morte do André acabou com ele, né? Acho que ele até tenta disfarçar, mas... Ele vive tendo uns rompantes de agressividade. Quando ele não me trata, é como se eu nem existisse, né? Mas vocês tão... Tão namorando ou... Ou não? Estamos? Não sei. Sei lá, né? Não sei se dá pra chamar isso que a gente tem de namoro. Não consigo saber mais o que ele sente. O que ele tá pensando. O Lucas não me conta mais nada. Nós dois moramos juntos. E tem um abismo gigante entre a gente. O Lucas tá me colocando pra fora da vida dele, né? Com esses mistérios todos. Mistérios? Você acha que ele pode estar escondendo alguma coisa de você? Acho não, eu tenho certeza. Esses dias eu encontrei uma chave solta nas coisas dele. Uma chave que eu nunca tinha visto antes. Que chave é essa? Pode ser intuição de mulher, pode ser coisa boba, mas eu fiquei encafifada com essa chave. Ah, Juliana, será que você... Será que você não tá viajando, não? Não tô viajando não, Raimundo. Essa chave abre alguma coisa importante. Eu vou descobrir o que é. Ah, o Lucas. Oi, Lucas. Oi, Juliana. Tudo bem? Tá aqui perto de casa? Não, tô aqui no condomínio ainda. Ah, legal. Tá curtindo o Miguel? Não, na verdade eu já saí lá da casa da Pathy. Agora eu tô aqui fazendo lanche com o Raimundo, daqui a pouco eu volto pra casa. Você tá lanchando com o Raimundo? Por quê? Nada. Lucas... Depois a gente se fala. Tchau. Nossa, praticamente bateu com o telefone na minha cara. Ah, deve ter ficado com ciúmes, eu também ficaria. Aliás, já até fiquei, né? Bom, mas nada a ver, né? Bom, se ele não gostou de você lanchar comigo é porque ele gosta de você. Então não precisa ficar grilada com chave dele estar enlouquecendo. Deus do céu, vocês homens, vocês são tão complicados. Olha, eu vou te dizer uma coisa. E vocês são mais ainda. Mas é essa que é a graça. É. Bom, acho que eu vou indo. Obrigada pelo lanche, tava ótimo. E desculpa ficar enchendo seus ouvidos com um monte de reclamação, é que às vezes é muito difícil segurar. Que isso, eu adorei te ouvir. E você sabe que você pode contar comigo sempre que precisar. E você também pode contar comigo sempre que você precisar. As coisas não devem estar fáceis pra você, né? É, não estão, não. Mas ter lanchado comigo, batido papo, me deixou feliz. Mesmo sabendo que a senhorita veio aqui pra visitar a Maria Alice. É. Mas eu gostei de conversar com você também. Eu também, Ju. Muito. Bom, Vanessa, então, que o Lucas tá me esperando, né? Até já, Raimundo. Tchau. E, ó, se precisar conversar, me liga. Tá. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. José... Você vai ficar com essa cara emburrada só porque transou comigo na noite passada, José? Porque você me deu aquele citante, Marisette. Só por isso que eu transei. Para com isso, vai. Para. Marisette. Olha só. Vou falar uma coisa para você. Estou tentando proteger você. Não é que eu não queira transar contigo, né, Zé? Pô, pelo amor de Deus. Mas esse foi o único jeito que eu achei de fazer você desistir dessa ideia maluca de caçar a dona Regina. Eu preciso fazer isso, José. Será que você não entende? Marisette, eu tenho muito medo, Marisette. Eu tenho medo de você morrer, meu amor. Eu te amo tanto. Não vale a pena você perder a tua vida para prender a dona Regina. Deixa a polícia fazer isso. Pensa em nós. Mas eu estou pensando em nós. Se eu não for atrás dela, mais dia menos dia, é ela que vai vir atrás de mim, José. Ela vai matar todo mundo do bolão. Eu tenho que ir atrás dela. Eu preciso. Marisette. Maldita hora que vocês ganharam esse dinheiro. Ai, não fala assim. Não fala assim do dinheiro. Porque ele trouxe coisas boas para nós e para os nossos amigos. Nossos amigos, Marisette? Quem é nosso amigo? Me diz. Quem é nosso amigo? Olha o que esse dinheiro fez com o nosso amor. Olha, Marisette. Ele não fez nada com o nosso amor porque eu continuo amando você do mesmo jeito, até mais do que quando eu tinha sonho, os caras me enguaram na bolsa. Nada mudou. Marisette, o medo dorme junto da gente. Come na nossa mesa. Eu tenho medo de você morrer e você tem medo da dona Regina te matar. José, o nosso amor é maior do que esse medo. É muito maior. Não é maior não, Marisette. É do mesmo tamanho. Porque eu te amo demais. E tenho medo demais de te perder. Você não vai me perder, José. Eu vou morrer bem velhinha. Você vai ver. Arrastando o chinelinho dentro de casa, resmungando atrás de você o dia inteiro. E de noite, vou dormir com você de conchinha bem agarradinha, aquecendo nossos ossos e dormindo em paz, José. É tudo o que eu quero. Envelhecer juntinho com você. Viver com você a minha vida inteira, meu amor. Ai, meu amor. E a gente vai ficar os dois bem velhinhos com a cabecinha bem branquinha juntinhos. Eu te adoro. Eu não vou desgrudar de você nunca. A gente vai ficar todos grudadinhos que nem a gente está agora. De conchinha. Você não é conchinha. Meu amor, eu te amo. Te amo. Eu não estou legal, não. Eu estou mesmo. Ih, Margarida. 39 graus. Está muito alta. Subiu muito. A minha barriga está doendo. Acho que deve ter sido alguma coisa que eu comi. Ai, o que será, meu Deus? Será que foi aquele café da manhã caprichado que eu fiz para você, Margarida? Não, não pode ser, não. Eu já estava com febre, já estava meio febril já desde manhã. Eu não te falei que eu andava tendo essas recaídas desde que eu voltei do Bolívio. Ah, eu vou chamar uma ambulância, é agora mesmo. Será que precisa? Claro que precisa. Você está se queixando há dias. Alô, boa noite. Eu estou precisando de uma ambulância urgente. É, eu estou com uma amiga minha passando mal. É febre alta e dor na barriga. Ela tem plano de saúde, sim. Tá, aqui é Condomínio dos Lírios, Barra da Tijuca, Casa 25. É, 25. Tá bom, obrigado. Pode ficar calma que eles já estão vindo, Margarida. Ai, eu acho que é intoxicação. Ah, eu vou chamar o Severino também. É bom ter alguém junto com a gente. Alô, Severino, oi. É o Walt Disney. Mais ou menos. A Margarida está com muita febre. É, ela acha que é alguma coisa que ela comeu. Não, já chamei a ambulância, sim. Será que você pode dar um pulinho aqui? Obrigado. Tá, tchau. Ele vem. Já está vindo. Calma, Margarida. A gente já vai para o hospital, tá? Não viaja, Lucas. Eu e o Raimundo, a gente não tem nada. Não tem nada a ver. Então não tinha nada que ir lá lanchar na casa do Raimundo. Se quisesse conversar sobre o Halloween, que viesse aqui em casa, conversasse na minha frente. Lucas, qual foi? Qual é a sua? De um tempo pra cá, você não me dá satisfação pra nada. Você sai, você não me fala onde você vai, você não me fala que horas você volta, com quem você estava. E agora eu não posso mais ter amigos, é isso? O Raimundo não é teu amigo, é teu namorado. Ele deve estar doido pra você ter uma recaída e cair nos braços dele. Eu tô com você, Lucas. Eu não vou ter uma recaída pelo Raimundo. Ou você confia em mim, ou você não confia. Em você eu confio. No Raimundo não. Eu não gosto de vocês juntos toda hora, eu acho errado. E você acha que eu gosto de ver você falando na Andréia o tempo todo? Você acha que eu gosto de você sonhando com a Andréia, tendo alucinação com a Andréia? A Andréia tá morta. Você tá com ciúme de uma pessoa morta? Tô. Tô sim. Porque a Andréia tá morta. Mas a memória dela tá muito viva, Lucas. A Andréia mora no seu coração. E você gosta dela, Lucas. É dela que você gosta, não é de mim. Ô, Juliana. Ô, não fala assim. Eu gosto de você, mas é que... Andréia, foram muitos anos. Não dá pra esquecer assim de uma hora pra outra. Então não implica com a minha relação com o Raimundo. A gente é só amigo, Lucas. Só amigo. Saco! Vinícius, há muito tempo, rapaz. Há muito tempo eu não tinha um momento tão relaxado, tão feliz como esse relâmpago com a Juliana, viu? Tudo bem que ela não veio pra... Enfim, me visitar. Não veio pra visitar a Maria Alice. Mas ela aceitou ficar, aceitou conversar comigo. Que bom, né? Que bom que a Juliana tá mais compreensiva com você. Eu imagino o quanto deve ser difícil, Raimundo. Você tá se sentindo sozinho, isolado. É. Você e a dona Zizia... Nossa, se não fossem vocês, eu... Eu não teria nem com quem conversar. É que não é fácil esquecer tudo que você fez com o Augusto. E todos amavam demais a sua mãe e ficaram muito revoltados dela morrer decepcionada com o filho, né? A gente faz as coisas, magoa as pessoas, a gente vai levando a vida sem... Sem dar conta que, de repente, aquela pessoa não pode mais estar aqui. Vinícius, não tem um dia que eu não me arrependa do que eu fiz com a minha mãe. Eu sei, Raimundo. Eu acredito em você. Eu queria tanto que a Maria Alice me perdoasse. Você, Vinícius, a Maria Alice, a dona Zizia... Vocês são como parte da minha mãe. Vocês amavam e eram amados por ela. Sabe, teu... Teu perdão de vocês é como... Um pouco teu perdão da minha mãe. A Maria Alice tá muito revoltada. Ainda mais agora com esse baque do Jorge, seu assassino, ela... Eu sei o quanto ela tá arrasada, eu sei. Eu sei. Mas eu queria muito... Eu queria muito teu perdão dela também. A Maria Alice tinha Augusta como mãe, Raimundo. E ela ficou muito revoltada por causa dessa angústia toda que a Augusta passou por tua causa. Oi, Vinícius. E aí, Maria Alice, tudo bem lá? Tudo tudo lindo. Oi, Maria Alice. É, o Edmilson pediu pra pagar uns impostos. Só que amanhã o fornecedor vai cedo na confeitaria e eu não posso sair. Eu queria saber se você pode ir no banco. Ih, não dá. Amanhã eu tenho que preparar a encomenda da dona Candinha da festa de 15 anos. Então... Ai, esquecido. Maria Alice, se você precisar, eu posso ir. Amanhã eu não tenho nenhum compromisso. Não precisa. Eu vou pedir pra um dos garçons. Poxa, Maria Alice. Você não pode me dar uma chance? Maria Alice, ele só tá querendo ajudar. Vinícius, ele quer se chegar. Ele quer se chegar pra depois dar uma rasteira e nós dois. A mim você não engana mais não, Raimundo. Boa noite, Márcio. Maria Alice. Pô, Maria Alice. Não adianta, não. Paciência, Raimundo. Paciência. A gente tá demorando muito. Ou não é melhor ligar pro Carlos de novo? É melhor esperar, minha filha. O Carlos falou que ia dar notícias. É, mas o Carlos tá demorando muito pra ligar. Crack. Será que o Elton experimentou mesmo essa droga? O Elton sabe que crack é perigoso. Que vicia rápido e leva a pessoa pro fundo do poço. E pode morrer só de experimentar. Gente, para. Cês tão me deixando mais assustada ainda. Deve ter sido um engano, minha filha. O Elton não ia fazer uma burrice dessas. Não ia. Tomara que não, né, mãe? Tomara. Mas o senhor tem certeza que ele tava consumindo crack? Ele podia tá só passando por ali. O rapaz tava drogado quando os policiais encontraram ele. A gente trouxe ele pra cá porque o amigo do Cavalcante falou que ele era seu filho de criação, que você tinha tirado ele das ruas. É, o Elton tá comigo há muitos anos. Mas ele nunca, nunca usou drogas. Nada? Bebida? Cigarro? Na rua ele cheirava cola? Não. Nós só tivemos um probleminha com ele há pouco tempo. O caroto se perdeu tomando bomba. Mas drogas pesadas? Crack? Não. Não é possível. Infelizmente essa moçada acha que vai pegar uma pedrinha e se livrar. O crack é perigoso, vicia, mata muito rápido. Ele sabe disso. Eu sempre alertei ele e a irmã sobre o perigo do uso das drogas. Principalmente sobre o crack. Ele sabia que o crack pode matar já na primeira vez que a pessoa experimenta. Ele sabia. É triste ver o lixo que esses jovens se transformam. É muito triste, Carlos. Não, não deve ser o Elton. Ele é um bom rapaz. Cometeu um deslize. Mas usar crack? Não. Usar crack não. Alguém cometeu um engano. Não foi o Elton. Vocês pegaram outro rapaz. O delegado. Aqui está o rapaz. Aqui está o rapaz. Meu Deus. Ei, filhote. Papai comeu uma moqueca de camarão deliciosa lá em Guaratiba. Quando você crescer um pouquinho, eu vou levar você para ir lá passear, viu? Francisco, olha, não é por nada não. Mas eu acho que o Miguel vai demorar muito ainda para comer camarão. Não tem problema. Mas eu levo ele assim mesmo. O papai tem muita paciência. E a gente vai passear um monte lá, viu, filhote? Pelo seu bom humor, o passeio foi bom mesmo, né? Eu fico feliz, viu? Aliás, a Tati também voltou com o astral bem melhor. Francisco, obrigada por ter levado ela também. Não precisa agradecer, não, Patrícia. O passeio foi mesmo maravilhoso. De vez em quando é bom. Desfriar a cabeça, esquecer dos problemas, do trabalho. Faz bem. Agora eu estava com muita saudade de voltar para casa também. Muita saudade de você, filhote. É. O Miguel também, não é, meu amor? O Miguelzinho também estava morrendo de saudades do papai. Mas eu acho que vocês vão ter que acostumar assim, Francisco. Acostumar assim como? Não entendi. A gente precisa conversar. O que foi que aconteceu? Estou começando a ficar preocupada. De repente você ficou séria. É, eu aproveitei que vocês saíram, foram passear e fiquei aqui pensando um pouco na minha vida. E aí? E aí que eu tomei uma decisão, Francisco. Uma decisão séria. E definitiva. Patrícia, fala. Estou ficando muito preocupada. Por favor, fala. Eu vou voltar a morar na casa da minha mãe, Francisco. Não dá mais para a gente ficar morando aqui com vocês. Eu e o Miguel vamos embora daqui.